Pois é, chat. Eu queria ver uma coisa, mano. Nós já não vemos Alice. Há muito tempo, man. O que é que aconteceu, Alice? Vemos este, a comida das maiores drogas que anda para aí. Portanto, não comam, chat. Bebam só água e mesmo assim a água por causa do PH e das fontes. Se a fonte não for... foi expulsa. Foi expulsa, mano. O que é que ela fez? Alice foi expulsa, mano. Saiu, não foi expulsa. Coitada da menina, man. Alice Santos teve que a polêmica... Ah, este eu vi, este eu vi. Peraí, comecei a ver e não vi. Peraí. E apanhar só de curar depressão? Ele fez-me esta pergunta, mano. E apanhar só de curar depressão? Ele fez-me esta pergunta. Por que é que ele fez esta pergunta, mano? Ajuda. É por isso que nos países, por exemplo, em Londres e isso, eles até têm o cuidado de tomar mais vitamina D porque lá não há tanto sol. E claro que é um fator importante para prevenir, ou até melhorar casos de depressão. Não terá a curar depressão? Também não sou clínico, mas eu acho que não. Porque não usava, mas é a minha opinião, naturalmente. Peraí, ela disse países como Londres. Eu não ouvi. Porque lá não há tanto sol. Peraí. Porque nos países, por exemplo, em Londres e isso... Calma, chato. Ela ia dizer nos países que não apanham sol. Ai, caralho. Se eles até têm o cuidado de tomar mais vitamina D porque lá não há tanto sol. E claro que é um fator importante para prevenir... Tipo países, tipo Londres... Casos de depressão. Eu perco que ia ouvir a Alice. Oh, mano. Não terá a mistura de depressão? Também não sou clínico, mas eu acho que não, que não... Mano, às vezes eu penso sempre, imagina, será que ela por detrás do personagem, tipo, ela... Eu acho que tem que ser um personagem, chato. Mas é a minha opinião. Isto é um personagem, mano. Não é. Isto é um personagem. É tipo o Speed, mano. Ela é tipo o Speed. É um personagem, bro. É uma pessoa estar mais desmotivada com uma depressão, que são coisas completamente diferentes. São coisas mais... Mais complicadas. É sim. Ela deve comer tudo, já. Alice, sobre a polémica, apanhar sol ajuda a curar a depressão. A cena que é verdade, João Ant, se apanhar sol... Bro, tudo, tudo ajuda, man. Não vamos entrar na discussão, bro. Vamos entrar na discussão. Mano, ok. Eu não vou dizer nada. Solável, apanhar sol, movimentarem-se e exercitarem. Ou seja, mexerem-se, mexe-te e a tua depressão desaparece, bro. Assim, mano, olha. Mexe-te. Bro, mexe-te o braço. Depressão. Gone. Imagina, há muita gente que concorda com ela. Porque, efetivamente, imagina, chato. Claro que se vocês estiverem distraídos a fazer outras merdas, mano, tipo, vocês não pensam em muitas merdas, mas não é bem assim, mano. Exagerava nas cenas, mas o que é o que ela pensa, bro. Será? Pá, ela pode pensar isso, mano. I don't know, mano. Bater uma ajuda à depressão. Mano, depende, mano. Se for na desportiva... Que as coisas lhe vão acontecer. Previndo. E se for entre amigos. Naquilo em que a Alice acredita, previndo. Mas há muitas pessoas como eu, e naturalmente imagino que é a Maria também, que lhe devem fazer estas perguntas, que não acreditam, ou que são céticos, ou que dizem uma coisa do tipo, ah, és muito nova, a vida vai ensinar-te que não é mesmo assim. Queremos que isto aconteça. Sim. Mas muita gente lhe deve dizer isto, não é? Algumas, nem tanto, sabe? Porque eu fico bastante surpreendida. Há bastantes pessoas já a par disto, mas não têm a coragem de começar a falar disso, porque sabem que há muita gente que vai contra isso e que ainda não é aberto. Não, desculpa. As pessoas que falam sobre depressão não são marginalizadas. Por favor, não vamos começar a dizer, mano, eu tentei falar, mas marginalizaram-me. Não, Alice. Não, man. Não. As pessoas não têm medo de começar a falar de algo, mano. As pessoas acham tipo, ok, mano, depressão é uma doença psicológica, bro. Tipo, é efetivamente uma doença, mano. Claro que sim, há casos diferentes, mano. Tipo, é fudido, mano. É preciso mesmo comprimir. Mas não é apanhar sol, mano. ...estas ideias. Porque eu tive imensas pessoas a apoiar-me. Inclusive a enviar-me vídeos a comprovar aquilo que eu estou a dizer, mas de outros países. Aqui em Portugal estes conceitos ainda não são. Imagina, é um facto que em países tipo Noruegas e sei lá assim, onde eles apanham muita pouca luz, apanham depressão. Mas, mano, isso é normal, bro. Tipo, passam seis meses sem sol. Imagina, você sabe que é passar meio ano sem sol. Não sei se a Noruega é assim, mas sei que há países nórdicos que é assim, mas acho que a Suécia tem essa merda, né? Tipo, é porque, mano, são seis anos... São seis anos, não. Seis meses no escuro. Ou é seis meses no escuro ou seis meses na luz. Qualquer pessoa apanha depressão impossível, mano. São bem aceitos. Tão bem, como se viu. E então até fico bastante surpreendida pelo apoio de todas as mensagens que eu recebi de pessoas. Noruega, pronto. Sei que não estou errada. É no país de Londres. A Alice já lá teve. Eu acho que o que foi mais grave foi as pessoas... Ela até trouxe uma bandeira de Londres e tudo. Porque é muito... Imagina, se eu tenho em casa uma pessoa que vive uma depressão profunda... Exato, bro. Eu queria dizer isso... Ok. A pessoa vai pensar, porque é que ela faz... Então, o que é que eu estou fazendo errado para não conseguir? Pai, eu não sei se é isso. Porque, exatamente, mano, tipo, há pessoas que têm depressão profunda e, tipo, tentam fazer... Pessoas que trabalham vão... E que fazem essa merda toda. Vão a exercício e fazem essa merda toda. E mesmo assim não resulta. Big Ben é capital de Londres. Pois é, mano. Eles fizeram homenagem à rainha. Falta de sol afeta negativamente. O que ela dizia... Mas lá está. A falta de sol afeta negativamente. A falta de água. A falta de tudo. Ao que o ser humano, o corpo humano está habituado devido à evolução. Necessita. Claro que vai ter efeitos no teu corpo. Provavelmente químicos. O teu corpo vai sentir falta. Mas, tipo, não é só isto, mano. Não é tão simples como apanhar sol ou fazer exercício. É muito mais, tipo, é falar sobre as coisas. Tentas entender de forma completamente diferente. Arranjadas a tua forma de compreender. Porquê é que tens esse tipo de pensamentos? Porquê é que a tua cabeça está assim? É ao fazer perguntas a ti mesmo. Porquê é que eu me sinto assim hoje? Porquê é que eu pensei desta forma? Porquê é que eu estou a pensar desta forma? Não devia estar. É ao ganhares autoconhecimento nesse aspecto que eu acho que tu consegues, efetivamente, decifrar o que é que se passa na tua cabeça. Que pode nem ser uma depressão. Pode ser só uma introspectiva. Pode ser dúvidas. Pode ser alguma coisa que está aí na tua cabeça que não consegues. Mas não é fazer exercício, mano. Isso é... É stúpido. Eu também não sou... Eu não sou clínico, mano. Eu não tenho formação nenhuma. Mas já apanhei uma depressão. Já estive com muitas pessoas depressivas. E muitas delas tinham uma vida completamente normal. Há aqueles casos em que as pessoas têm... Mano, são pessoas normais. Pais de família e não sei o que. Do nada, bro. Alto F4, mano. Mano... É fudido, mano. É fudido, é fudido, é fudido. Mas eu acho chato. Vamos concordar aqui com uma coisa, mano. Que a Alice pode ter lag, mas nós também não queremos fazê-la sentir-se mal com nada, mano. Tipo, ela está a dar a opinião dela e ela tem o direito de dar a opinião dela, como é óbvio. E nós estamos no direito de discordar e de fazer algumas piadas, mas também não podemos ser mauzinhos porque ela não merece. Coitado, é um ser humano. É um ser humano. Ela tem lag. Ok, pronto. A Alice tem lag. Eu disse. Ela pode ter lag, mas continua a ser um ser humano. Foi isso que eu disse, mano. Ela pode ter lag, mas continua a ser um ser humano, ok?